A vida é feita pra compartilhar, não só sobre receber. Que pentear o cabelo, né? Tipo, zé bonitinho. Eu tenho um lema que fala assim, não faça hoje o que você possa fazer amanhã. Não, tô brincando, não sigam isso. O meu objetivo de vida e sobre como eu edito minhas fotos, a galera me pergunta muito isso. Fala raça, começando mais um vídeo. Mosquito, véi. Pô, foi esse que ficou me incomodando mesmo, meu tio. E hoje vai ser no TED aqui, ó. Eu e vocês conversando. Eu coloquei lá no Insta as perguntas da galera, eu vou estar respondendo aqui hoje. Já que o tempo aqui em Floripa é no Carnaval. É Carnaval, essa é terça-feira de Carnaval. Vamos nessa, responder as perguntas da galera. Me deixem aí embaixo se vocês curtem esse tipo de vídeo, o que vocês querem ver. Fiquem, tô curioso pra saber o que vocês gostam de ver. Vamos lá. Primeira pergunta. Tem muitas metas pra 2023? Muitas. Inclusive, 2023 foi o primeiro ano que eu fiz metas no meu telefone aqui. Que eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Então eu sempre tive algumas metas, alguns objetivos e tudo. Mas eu nunca boto no papel. Nunca botava, né? Que agora eu comecei a botar. E aí começou a dar certo. Vou ler algumas aqui pra vocês. Alcançar minha independência, assim, isso é muito importante. Principalmente pra quem tá correndo a tradição e fazendo o que gosta e tal. Alcançar independência financeira e de liberdade geográfica e tudo é a melhor coisa que tem. Acho que é o primeiro passo da vida ao extremo, assim, né? Segunda. Trabalhar. É, isso são metas de vida. Eu separei em vida, profissional e mental, saúde. Então eu não vou ler todas, mas vou ler algumas aqui que são importantes. Então uma delas é ler pelo menos sete livros. Meta de vida. Trabalhar todos os dias o lado espiritual. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. E sempre é importante pra mim, né? Alimentar a fé e tu conversar com quem tu acredita. Enfim, tu depositar. Porque eu acho que tem uma força maior que nos guia, que nos dá sabedoria. Outra coisa. Estudar mais e parar de procrastinar. Quem aí procrastina as coisas? Eu procrastino muito. Eu tenho um lema que fala assim. Não faça hoje o que você possa fazer amanhã. Não, tô brincando. Não sigam isso porque eu tô parando com isso. Evitar ao máximo de ingestão de besteiras. E álcool. O álcool até dá pra dar uma reservada, né? Fazer aqui, ó. Besteira. Besteira. O que mais? Bolachinha doce, besteira. É foda, mas eu tô tentando. Espalhar minhas visões pelo mundo. Fala tu. Essa é brava, né? Tá acontecendo, né? Espalhar. Eu já tô espalhando aí, ó. Se vocês estão me assistindo, alguma coisa eu tô fazendo. Então uma meta... Isso é uma meta meio que flutuante, assim. Agora, como profissional. Eu já atingi algumas metas dessas. Eu vou precisar de ajuda de vocês, principalmente pra atingi-las. 10k no YouTube. A minha meta é pra esse ano. Deus quiser, vamos atingir 10k aí. Me tornar referência em Florianópolis em criação de conteúdo. Mosquito, velho. Pô, foi esse que ficou me incomodando aí, meu tio. Algumas pessoas já vieram falar comigo e tal, que curte meus vídeos, já vieram me procurar por causa do meu trabalho. E isso é uma parada que eu admiro muito e eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho. Principalmente. Realizar três viagens produzindo. Esse ano não foi nenhuma ainda, mas vão vir. Escreve aí o que eu tô falando, vão vir. Tá, pergunta sobre mim. Eu tenho 24 anos, hoje faço aniversário em maio, sou de Florianópolis. O que mais? Minha altura, 1,69m. De cura belezura. Quantas grandes são pequenas? Quantas grandes são pequenas? Céu, tem três letras. Mar, tem três letras. É, depende, né? Entre 1,69m e 1,73m. Depende de quantas palmilhas eu tiver usando. Depende o quão estufado. Não, mas eu tenho 1,69m. De pura doçura. Próxima. Quero saber, faz tempo, qual o seu relógio? O meu relógio é a parada que mais, ó, vou responder. Mas me perguntam. Sim, ó, já tô quase fazendo esse relógio pra me vender. Esse relógio é da Freestyle. Freestyle Shark. Esse relógio é de Braddock. Já tá bem velha, bem usada. Mas esse aqui é meu show dó. Te amo, relógio. Gosta de chimarrão? Não. Como um bom manézinho, não tomo chimarrão. O que te motivou a começar a criar conteúdo pra internet? Beijo bem grande. Opa, outro beijo. O que me motivou a criar conteúdo pra internet? Na verdade, eu sempre gostei da área da fotografia, da videografia. Como uma maneira de expressar a arte, expressar sentimentos e compartilhar momentos com várias pessoas. Já trabalhei como fotógrafo. Já tentei ganhar vida como videomaker também. Entre indas e vindas da vida e tal, larguei tudo, vendi todos os equipamentos. Agora, depois da pandemia, um tempo que minha vida virou um pouco de cabeça pra baixo, comecei a fazer vídeo com o telefone e compartilhar os momentos que eu fazia lá em casa e tal. Comecei a dar certo. A galera começou a se inspirar. Eu sou uma pessoa muito calma também. A galera fala que sou uma pessoa muito calma, então comecei a me tornar referência nisso. E eu gosto muito dessa área. Então, o que mais me motiva mesmo é estar aqui fazendo, estar aqui editando e compartilhando e a galera sendo recíproco. Eu faço e a galera com reciprocidade reconhece aquilo. Pra mim, é a coisa mais maneira que tem. Porque o que eu mais gosto de fazer é viver. Então, acho que a gente tem que compartilhar os momentos felizes da vida. Já em Gatano, você possui alguma referência em seus vídeos? Possuo. As pessoas falam que eu pareço bastante com o estilo do Vitor Liberato. Me inspiro e assisto muito ele. Pra mim, é sonho. É meta de vida. Tem o Rafa, que é fotógrafo do Rio. Pô, referência total também em lifestyle. Registrar os momentos do dia a dia. A Alezinho. A Ale é um cara com muita humildade. E cria um conteúdo, pô, muito maneiro. Também vlog. E o cara tem muita bagagem, então é outra inspiração. Vou deixar todos esses aí na tela pra vocês também, se quiser seguir e acompanhar. Porque também é tudo trabalho lindo, assim, e tal. Esse aqui é um vídeo, ó. GKnutri. É o cara que me inspira também. É um cara aí que tá sempre comigo, sempre me ajudando. Referência, né? Meu amigo e a gente tem que ter nossos amigos como referências também. Nossa. Ah, peraí. Tem mais as referências das gringas aí também, né? Tem Jay Alvarez. Enfim, tem um monte de skatista, surfista, que eu inspiro em roupa. Pedro Scooby, animal, o jeito que ele lida com a vida. E a gente vai pegando assim um pouco de cada e tal. Pegando os ensinamentos, a vida é uma eterna troca. O Alta Zonda. Pensou pegar um mar desse aí. Vou cair bem aqui, assim, ó. Wiki Relax Music. Vamos ver a música. Nossa, planejo muito. Quero viajar todos os dias. Tem muita cultura, muita troca de conhecimento. Os lugares vão se diferenciando. Cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem as suas vivências. Então eu acho muito válido conhecer outros estados. conhecer outros países. Por mais que sejam coisas que tu... Beleza, eu não gostei. Mas tu teve aquela experiência pra realmente passar adiante. E tu ver... E tu construir quem tu é mesmo, né? Tu vai falar assim, ah, aquilo é eu. Aquilo não é eu. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então é importante tu absorver de tudo um pouco. Pra tu filtrar ali, né? Então eu quero muito. Me leve pra conhecer lugares. Boa de hoje com a boa de hoje. É... Cara, como eu começo a gravar vídeo para o Instagram? Começa a não comer... Começa. É... O primeiro passo é querer começar a gravar. Independente de equipamento, independente do que tu faz e tal. Seja você, coloque a sua essência no negócio que você tá fazendo. Faça com amor. Sem precisar ficar se importando com números. Ficar se importando com o que as pessoas vão achar e tal. Se você tá feliz fazendo aquilo, toca a ficha. Grava. Posta. E posta, e posta, e posta que vai vir resultado. Quais são os equipamentos de fotografia que você usa? Tá. Então vamos lá. O meu equipamento principal, que agora tá gravando esse vídeo, é uma Sony A6300. E uma lente 16mm da Sigma. E meu celular. Que esse aqui foi investimento. Se você quer uma coisa fácil, e não é propaganda. Mas se tu quer um equipamento único, que vai te fazer tudo. Imagem bonita, já te entregar tudo pronto. Não precisa fazer correção de cor, nada, tudo. Compre um telefone. Esse aqui é o meu 14 Pro. Então hoje em dia, cara, esse aqui faz milagre. O que acha de mostrar os melhores lugares para conhecer na ilha e no continente? Isso tá nos planos. Eu quero fazer um tour pela ilha, assim, ó. Mostrar os melhores lugares, as praias que eu mais gosto. Fazer trip, acampamento, pescar. Conta pra nós como é o processo de decisão que vai gravar até a edição. Cara, essa pergunta é muito boa, né? Eu sempre tento me programar para fazer os vídeos. Pô, semana que vem eu vou fazer vídeo tal. Mas não rolou por conta do tempo. Então às vezes sai fora da programação. Mas assim, ó, o processo, geralmente o processo de vídeo, tu cria um roteiro. Tu cria, tu conhece mais sobre o local que tu vai fazer ou sobre o que tu vai falar. Só que a minha proposta, ela vem ao contrário. Eu fazia as coisas meio que no susto. Por quê? Pra, tipo assim, pegar situações do cotidiano e tal. Uma coisa que tava se vendo muito hoje em dia é que a galera tá se identificando muito mais com o natural. A vida é real mesmo, sabe? Às vezes a gente cria roteiro, fica muito duro. E tira um pouco da magia, sabe? Então a minha ideia aqui com o canal é transmitir naturalidade pra vocês. O meu processo é o quê? Naturalidade, muita essência nos vídeos e sempre tentar entregar a melhor qualidade, né? E sobre como eu edito minhas fotos, a galera me pergunta muito isso. Então já anota aí o aplicativo que eu uso, é o Lightroom. Todas as minhas fotos estão aqui. É aquele ali do meio, né? Lightroom. Então eu vou fazer um vídeo de como eu edito minhas fotos e tal, mas já fica a dica. Eu gosto de fotos bem brancas, com bastante contraste. Então eu boto bastante branco na foto e boto bastante contraste. E a galera às vezes até acha, pô, a foto tá estourada e tudo e tal. O vídeo tá estourado. Não, mas é o jeito que eu gosto. Eu acho bonito. Muitos brancos. Meu objetivo de vida? Pô, meu objetivo de vida é eu acho que eu tá estabilizado. Poder dar condições pra todo mundo que tá ao meu redor. Eu amo assim. E... Eu tô feliz fazendo isso, sabe? Tipo, curtindo, trabalhando, né? Que a vida não é só curtir também. Se fosse muito fácil, perderia a graça. Em algum local que eu consiga me conectar com várias pessoas, ter família por perto. Eu sou muito família, amigos. E ser feliz, assim, sempre com simplicidade. Eu passo longe do luxo. Tudo que eu quero mesmo não é bens materiais, né? Assim, conforto. Lógico, todo mundo quer o conforto. Quer tudo do... Usufruir do melhor. Mas pra mim a simplicidade vem acima de tudo. E... Também ajudar muitas pessoas. Eu curto muito esse negócio. Sou muito altruísta. Eu acho que eu poder... Tirar do meu. E falar assim, não vai me fazer falta. Pode ficar. Sabe? Assim, ajudando pessoas. É uma das minhas metas de vida também. Chegar num patamar assim, eu vou ficar muito feliz. Que eu conquistei tudo o que eu vou conquistar. E poder fazer mais pessoas usufruírem daquilo comigo. Eu acho que a vida é isso. Compartilhar momentos. E não adianta nada a gente ter tudo. E não ter nada. Sabe? A vida é feita pra compartilhar. Não só sobre receber. Minha meta principal de vida é viver bem ao lado de quem eu gosto. Momentos saudáveis, momentos bons, momentos fartos. E ricos. Ricos eu não digo só de dinheiro, mas... Ricos de alegria. Ricos de amor. Amor, carinho, gratidão. E é isso. Então fechou, rapaziada. Eu acho que já deve ter dado um bom tempo de vídeo. Aí eu falo pra caramba. Vai rolar muita coisa aí no canal. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. Vou fazer mais mostrando outras coisas. E tô aprendendo também. Acho que é a primeira ou segunda vez que eu pego e começo a falar com a câmera. Assim, não tenho muita intimidade com ela. Tenho mais intimidade por trás das câmeras. Espero que vocês tenham curtido. Comentem sempre. Muito obrigado. Estamos chegando aos quase 600 inscritos. Vem com Deus. E o próximo vídeo aí vai ser muita diversão, como sempre. Muita alegria. Compartilhem com os amigos. Se vocês querem ver mais conteúdos assim. Divulguem que isso é muito importante pra mim também. Deixa o like aí. Qualquer coisinha que tá ajudando aí. Já contribui com o meu trabalho pra saber se vocês estão gostando. E vê que vocês estão interagindo comigo também. Porque eu gosto de interagir com vocês. Tô aqui pra interagir com vocês. E é isso. Beijo do Henrique. Tchau.